Por que a espuma é sempre branca, não importa a cor do sabão? Em primeiro lugar, porque os corantes se dissolvem bastante ao entrar em contato com a água. Segundo, porque as bolas que formam a espuma são bem fininhas. Abre aspas, a cor que já não era tão forte depois de ter sido diluída, se torna ainda mais fraca nessa camada fina. Fecha aspas, diz o químico Massu Jorge Cato, da USP. Assim, cada bolha da espuma fica quase transparente. Mas Gula, por que a espuma é branca e não transrúcida, como uma bolha isolada? É que cada bolha desvia pelo menos um pouquinho dos raios de luz que chegam até ela. Quando se juntam incontáveis bolinhas, como na espuma, os raios acabam sendo ricocheteados para todos os lados, como se estivesse refletindo em muitos espelhos diferentes. Como cada um desses raios corresponde a uma cor diferente, todos os tons possíveis são refletidos para os nossos olhos ao mesmo tempo. E adivinha qual é a cor que surge da junção de todas as cores? É isso mesmo, a branca.